Fórum de Esporto O destaque ao associativismo desportivo no Minho Fórum de Esporto Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fórum de Esporto, programa semanal e habitual da Rádio Entenda Minho, onde procuramos dar destaque às personalidades do desporto da nossa região. O programa de hoje é dedicado ao taekwondo e temos connosco um convidado muito especial, Rui Bragança, natural de Guimarães, que deu recentemente por concluída uma carreira de duas décadas ao mais alto nível. O Rui Bragança representou Portugal nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, tendo como melhor marca um nono lugar. Esteve também em Tóquio 2020 com um décimo primeiro lugar, momentos altos de uma carreira que foi ainda pontuada pelos títulos europeus de 2014 e 2016, também vice-campeão do mundo em 2011 e ouro nos Jogos Europeus de 2015, chegando mesmo a liderar o ranking internacional em 2014. Rui, muito obrigado por ter aceito este convite para estar connosco aqui na Rádio Entenda Minho, muito bem-vindo também a este Fórum de Esporto. Já o referimos e já dissemos aqui há um bocadinho há pouco em off, mas reforço-o agora, é para nós uma satisfação enorme ter aqui em estúdio alguém que engrandeceu tanto o desporto português no meio e mental nível do taekwondo, com presenças em Jogos Olímpicos e também vários títulos, a embalizar uma carreira de 20 anos. Rui, gostaria de começar esta nossa conversa um bocadinho pelo fim. Perguntava-lhe quais é que foram os motivos que o levaram a tomar esta decisão de encerrar a carreira aos 32 anos. Já estava decidido que este ano as coisas acabavam. Estava tudo planeado para acabar em Tóquio, não, em Paris, para acabar nos Jogos Olímpicos de Paris. Ao perder a qualificação, não fazia sentido. Havia um europeu agora daqui a um mês, ou vai ser agora, já nem sei, mas a motivação estava mesmo toda para os Jogos Olímpicos de Paris e não indo lá, não fazia sentido, não havia motivação para continuar. Ficou alguma mágoa, alguma frustração por não ter conseguido o apuramento? Claro que fico triste por não ter conseguido o apuramento, mas ao mesmo tempo não há nenhuma mágoa, porque o meu último combate, apesar de eu ter perdido, combati muito bem, senti-me bem. Senti que fiz o taekwondo que gosto de fazer, não aquele em que sou bom, que eu sou bom na parte mais defensiva, e lá acabei por ter de atacar, mas tive que fazer um jogo mais dinâmico e que me dá mais prazer. Infelizmente não foi suficiente, mas também sei que foi por uma nesga, se assim podemos dizer, por o primeiro round, 4-3, e o segundo, 8-7. Estava completamente dentro do jogo. Se o taekwondo fosse aquele que era até Tóquio 2020, em que eram três rounds contínuos, e depois, só no fim desses três rounds, é que se decidia o resultado. As coisas podem ter sido diferentes, ou então se o combate tivesse sido 10 minutos antes ou depois, se calhar, podia ter sido eu a ganhar. Não o fui, mas saí de consciência completamente tranquila, e já lhe disse várias vezes que se calhar, se o sentimento com que fica deste combate tivesse sido o sentimento que ficava do combate de Tóquio, se calhar que tinha acabado tudo na altura. Muito bem. Bom, agora que já começamos pelo fim, vamos voltar um bocadinho ao início e falar de como tudo isto começou. Como e quando é que surge esta ligação do Rui ao taekwondo? Forma aleatória, os meus pais foram para um ginásio perto de casa, eu basicamente fui arrastado, nem sequer gostei no primeiro treino, eles estavam a fazer treino para exame, e foi assim uma coisa muito aborrecida, mas a verdade é que depois, quando cheguei a casa o meu pai disse que já tinha inscrição paga para o resto do mês, e se não gostasse depois desse mês também seria mais 3 ou 4 treinos, estava tudo bem para sair, mas depois começaram os jogos de combate, começou a ter nas raquetes, e começou ali... E o bicho começou a crescer. Exatamente. Exatamente. E depois começa a... começa a integrar alguns clubes neste trajeto. Sim, nós treinávamos em Guimarães, na altura era o ginásio córeo, que também tinha mais sucursais, é assim que podemos dizer, mas enquanto o clube taekwondo já tinha vários clubes associados, então depois começamos a vir ao sábado a treinar a Braga com os outros atletas da nossa idade, depois começamos a treinar também com os séniores, e foi uma coisa que se foi desenvolvendo pouco a pouco, no início treinávamos às terças e quintas, das 6 às 7, das 7 às 8, depois já começamos a fazer o nosso treino durante os séniores, depois já vinhamos a Braga a treinar, depois já fazíamos... Pronto, e as coisas foram assim andando. ABC de Braga, Vitória, e depois Benfica, desde 2016. É um percurso... E são locais, clubes, que o marcam também no seu trajeto? Sem dúvida, são clubes enormes, e que em diferentes momentos nos ajudaram, e que ajudaram a impulsionar não só a mim, mas ao taekwondo. E, por exemplo, se não tivesse sido a ABC, nós na altura nem sequer iríamos poder competir de todo na federação. Depois, quando entra a Vitória, já há uma magnitude diferente, representar a minha cidade. E depois, quando aparece o Benfica, pronto, aí sim, uma dimensão completamente diferente. Primeiro atleta profissional de taekwondo em Portugal. poder continuar depois dos Jogos do Rio, e até porque, com problemas com a federação, o Benfica pôs ali uma mão por baixo que, se não fosse essa ajuda vital, provavelmente não aconteciam os Jogos Olímpicos de Tóquio. Exatamente. Rui, olhando para este trajeto de 20 anos, que momentos é que aguarda como os mais brilhantes ou gratificantes? Aqueles que ficam na memória como os mais bonitos que queria ver? Felizmente são muitos e é difícil escolher um ou outro. Uns pelas histórias que têm por trás, outros pelo significado do resultado. As histórias mais bonitas ou engraçadas que nos possa contar. Não, por exemplo, eu fui, quando fui campeando na Europa pela primeira vez, em 2014, tinha tido uma lesão duas semanas e meia antes e o meu primeiro treino foi lá em Baku. Até lá, eu nem sequer mexi à perna e passei o dia todo sem falar com o meu treinador da perna, que era quase um assunto tabu, mas se calhar esta mentalidade... Eu sabia que, assim, ter um bom resultado no Campeonato de Europa... Mas o treinador sabia do problema da perna? Não, não, não. Todos sabíamos, ou melhor, do lado de cá, dos meus adversários ninguém sabia, mas a lesão tinha sido tão má que eu nem sequer podia treinar e foi quase... Vamos ver o que é que dá. As expectativas não iam muito altas? Iam completamente baixas. As expectativas iam de vamos aproveitar. O Campeonato da Europa é sempre difícil, sem treinar duas semanas, com uma lesão. Vamos ver o que é que isto dá. E acabou por dar ser campeão da Europa e foi uma coisa incrível. E o primeiro grande resultado... O primeiro grande resultado foi em 2011. 2011, exatamente. No Campeonato do Mundo, esse também muito giro, o objetivo era chegar lá e ganhar dois combates. Sendo que nós fomos para a Coreia, já não sei, quatro, cinco dias antes. Na altura ainda não havia Google Maps, não havia Google Tradutor, essas coisas. E no dia em que a cozinha do hotel estava fechada, nós tivemos de andar à procura de um restaurante para comer. Chegamos lá, quando finalmente encontramos um restaurante, era um restaurante típico coreano, não falava inglês, e então, para pedirmos a comida, trouxemos a senhora cá fora que tinha um placar com noodles, e apontamos, e depois, para pedir a carne, tivemos a fazer sons de animais, porque foi a única maneira que arranjámos de comunicar. Por isso, histórias, felizmente, são muitas e a maior parte delas são incríveis. verdadeiras aventuras. Pois há aqui também 2015 e 2016, também anos muito importantes para o Rui. Sim, portanto, a partir de, eu até 2014 estive quase para trocar de categoria, por causa de uma lesão, depois, final... E agora, a sua categoria sempre foi menos 58? Menos 58, depois, no início do ciclo olímpico de Tóquio, fui aos menos 68, e depois voltei para os 58 em 2017, a meio de 2017, sendo que, quando não eram categorias olímpicas, às vezes, fazia 63 quilos, por causa das dietas e por causa da questão de esforço. Participar nos Jogos Olímpicos, nos dois anos em que o Rui participou, pontos mais altos da sua carreira? Também, também. Especialmente os Jogos Olímpicos do Rio, foi assim, aí sim, houve uma atmosfera de Jogos Olímpicos, e nunca mais vou esquecer, por exemplo, do momento em que abriu a cortina para o pavilhão, em que eu já ia sair para competir, e parecia que tinham ligado um cabo de eletricidade nos pés e sentir aquela energia a subir, e depois vi a minha namorada, vi os meus pais, os meus amigos, todos na bancada, e algo que eu nunca vou esquecer. Exatamente. Em sentido diverso, acredito que, ainda que possam ter sido poucos, acredito que tenham também ocorrido aqui alguns momentos menos bons ao longo destes 20 anos, há sim algum que eu criei. Por exemplo, essa lesão, a tendência de hotline que tive, que acabou por se arrastar por 5, 6 anos, e que foi muito má, felizmente consigo sempre encontrar as coisas boas, e na altura obrigou-me a mudar o meu jogo, porque se eu levasse uma pancada no joelho, já nem sequer conseguia dobrar o joelho o resto da competição, e então, se calhar foi isso que fez com que eu me tornasse tão bom, porque tinha de ser muito tático, muito técnico, escolheu muito bem no momento, mas a verdade é que do outro lado, de cada vez que eu voltava de uma competição, eram 3 dias só de fisioterapia, porque não conseguia mexer direito o joelho, não conseguia dormir direito, porque me doía, tive de pedir o carro aos meus pais, porque nem sequer conseguia meter as mudanças, tal era a dor, no entanto, continuavam os 2 treinos por dia, continuavam as competições, e culminou nos Jogos Olímpicos, 2 títulos europeus, nos Jogos Europeus, por isso, tudo tem o lado reverso. Exatamente, tudo tem o lado positivo. Rui, eu gostaria de recordar aqui um episódio, ocorrido há cerca, mais ou menos, de um ano, em que o Rui se sentiu injustiçado e indignado por falhar pela primeira vez desde 2010, a seleção para o Mundial, apesar de ter sido o melhor português da sua categoria. O que é que se passou realmente, de Rui? Portanto, a nossa federação, nós tínhamos uma federação, o regulamento da federação, portanto, nós tínhamos a federação portuguesa de taekwondo, que perdeu o estatuto de utilidade pública e utilidade pública desportiva, que depois, portanto, no início de 2023, a federação portuguesa de taekwondo, que já tinha utilidade pública, recebeu por parte do governo a utilidade pública desportiva, e então passou a ser o organismo que regulamentava o taekwondo em Portugal, eles já tinham história, já tinham o seu regulamento, já estavam em atividade, mas a verdade é que o regulamento que eles traziam não estava adaptado ao mais alto nível do taekwondo, digamos assim, era um regulamento que dava primazia às competições nacionais, a competições de outras magnitudes, mas também é compreensível porque também os atletas que faziam parte daquela federação não estavam a competir lá fora ao mesmo nível que estava eu, que estava o Júlio, ou a Joana. E então, depois, quando nós entramos, houve assim um choque de... pronto. Houve um choque. Vamos só deixar assim. e ficamos por aqui. O Rui também sempre fez questão de referir a importância de outros atletas que o acompanharam neste percurso, nomeadamente ao nível da seleção, o Nuno Costa, o Júlio Ferreira, a Joana Cunha, de facto, são muito importantes também neste trajeto para si. O Nuno é mais do que um irmão, é alguém com quem eu comecei o taekwondo e que esteve lá em todos esses bons maus momentos, foi o meu colega de quarto durante toda a universidade, portanto, é... vai muito para lá de um parceiro de treino. O Júlio e a Joana era alguém com quem nós já íamos treinando, estávamos todos cá em Praga, íamos nos encontrando várias vezes, éramos amigos, mas a partir do momento em que eu voltei para Portugal, em final de 2018, 2019, a partir daí passamos a treinar todos os dias juntos e a verdade é que sem eles tudo isto seria impossível porque, apesar de isto ser um desporto individual, o treino é feito em equipa e se não tivermos bons parceiros de treino, nós não conseguimos chegar a mais lado nenhum, por isso eu tive muita sorte, tive-os a eles, tive-os a Pedro Pova, tive-os o José Fernandes, tive atletas provavelmente até muito melhores do que eu e eu tive a sorte de aprender muito com eles e por isso consegui chegar aos sitos onde cheguei. Já agora para aqueles que nos estão a ouvir e também a ver através do Facebook, dizer que Nuno Costa, Júlio Ferreira, Joana Cunha, para além também do Rui Bragança, são nomes fortes também da modalidade e todos aqui ao nível da região minhota, o Nuno Costa foi colega também do Rui no Vitória, creio que sim. E no Benfica. E no Benfica, exatamente. O Júlio Ferreira e a Joana Cunha se calhar ainda mais bem conhecidos, digamos assim, são atletas do Sporting de Braga. Já agora, e falando aqui concretamente no Júlio e na Joana, como é que o Rui os definiria enquanto atletas? São atletas completamente diferentes, com características completamente dispares. a Joana, quando veio treinar connosco, primeiro foi para o Braga e depois é que me juntei a eles, mas quando veio para aqui, para o nosso grupo, porque apesar de não treinar com eles na altura, vai estar aos sábados e noutras ocasiões acabamos por treinar juntos, que já vinha de outra escola e depois trabalhou muito para se adaptar ao nosso estilo de jogo e aprendeu muito e a evolução foi muito boa. Já o Júlio já treina já tem este sistema desde há já treina desde os 7, 8 anos enquanto que eu só comecei aos 14, 12, 13, quase 14 e tem ali umas características, tem um estilo de jogo único no mundo. Tive vários treinadores a dizerem-me que o Júlio era o único atleta que eles não conseguiam decifrar por isso foi mesmo uma sorte muito grande poder treinar com eles. O Júlio tem uma resistência incrível e esse estilo de jogo que ele tem faz com que tenhamos que estar sempre, sempre atentos e foi isso que me ajudou a chegar muito longe também. Ora, o Nuno tal como o Rui já terminou a carreira Sim, sim, sim. O Júlio e a Joana também estarão em vias de dar por encerrada. Não posso assumir nada por eles, mas... Mas em princípio, sim. O Rui tem demonstrado aqui alguma preocupação pelo facto de a época ou a geração dourada do taekwondo português estar a desaparecer, digamos assim. Como é que o Rui olha para o futuro da modalidade em Portugal? Acho que vai ser preciso trabalhar muito. Nós tivemos a sorte de apanhar ainda da geração anterior e de apanhar efetivamente no corpo por exemplo do Pedro Pova que foi o outro atleta que foi aos Jogos Olímpicos e que nos passou o método de trabalho que nos mostrou aquilo que é preciso sofrer, aquilo que é preciso trabalhar, aquilo que é preciso sonhar e agora a geração que aí vem acabou por nunca treinar connosco por isso tenho um bocadinho de medo que este gap seja grande e que infelizmente eles agora vão ter de passar por muitos dos erros que nós já passamos e que nós também ao mesmo tempo não tivemos de passar por causa do Pedro e de outros atletas e então agora espero estar enganado mas acho que vai ser difícil rapidamente haver uma seleção que tenha tantos pesos como por exemplo nós estivemos no Europeu em 2014 tínhamos sete oito pessoas competitivas tivemos duas medalhas depois chegamos Europeu 2016 mais duas medalhas a Joana foi duas vezes quinto lugar no Mundial se não me engano e acho que vai ser muito difícil voltarmos a ter tanta gente tão boa ainda pegando um bocadinho nestas palavras do Rui de que será preciso muito trabalho por parte desta nova desta nova federação eu perguntava-lhe que agora terminada a carreira de atleta e ainda dentro do taekwondo o Rui vê ou há alguma possibilidade de se manter ligado à modalidade seja como técnico seja como dirigente para ajudar também um bocadinho neste trabalho que será preciso nos próximos tempos neste momento não tenho nada em perspetiva nunca digo nunca por isso não sei não sei como é que as coisas se vão desenvolver pelo menos esse convite de algum já já surgiram convites mas neste momento uma das coisas que eu quero dar por idade é à minha família e sei que sei que para isso preciso de estar em casa os treinos na maior parte das vezes são às horas em que é suposto estarmos em casa por isso pelo menos para já não há nada que me esteja a puxar se precisarem da minha ajuda da parte da federação ou dos clubes com quem trabalhei estarei disponível depois é uma questão de ver quais as condições e como é que podemos aqui conjugar tudo além da parte esportiva há claro também a parte a parte pessoal e que muitas vezes ao longo destes últimos anos acabou por certamente ser um bocadinho um bocadinho afetada com tantos anos ao mais alto nível o Rui também é médico não sei há quanto tempo a que quiser-se desde 2020 desde 2020 foi fácil conciliar estas duas vertentes? não fácil não é mas mas tem de ser digamos assim porque o taekwondo apesar de eu ter contrato com o Benfica sei que é uma coisa que uma lesão tanta coisa pode acontecer e a nossa carreira acaba de um momento para o outro tal como agora as coisas acabaram numa competição acaba-se o projeto olímpico dentro de algum tempo acaba-se o contrato com o Benfica e depois sempre soube que era necessário ter um plano B ao longo dos meus anos de treino também percebi que dedicar-me só ao taekwondo mesmo para o taekwondo não era a melhor forma que eu tinha de abordar e que dividindo um bocadinho a minha atenção até acabo por não diria esforçar mais mas acabo por ser mais produtivo dentro do taekwondo quando reparto a minha atenção e daí que apesar das coisas nem sempre serem fáceis são necessárias não sei se estou a fazer uma interpretação errada eu vejo talvez aí alguma mágoa na forma como fala desta despedida ou é completamente errada? não não esta despedida estava planeada para este ano e tinha a noção completa de que se não fosse se não fosse nos jogos seria agora na qualificação e estava completamente estou completamente em paz com essa decisão feliz ou infelizmente já estou a viver momentos que não esperava viver porque a lesão que tive em 2014 que achava que depois dos Jogos Olímpicos de 2016 seria muito difícil ia mudar de categoria a tentar dar a volta porque fazer mais 4 anos como é que eles tinham feito eram demasiado sofrimento conseguiu ultrapassar essa lesão chegar a Tóquio Tóquio não correu bem e acabou por vir este sentimento porque na altura já tinha pensado acabar em Tóquio por causa da medicina por causa da família e então veio este sentimento de tenho mais para dar tenho mais que me provar a mim próprio porque acho que para fora não precisava de provar nada mas houve mais que eu queria fazer depois a Federação perdeu o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva 2022 inteiro sem competir sem saber sequer se podíamos ir tentar Paris ou seja o Taekwondo já esteve para acabar várias vezes e quando voltou a haver uma Federação quando voltou a haver esta possibilidade quando voltei a ter o apoio do Comitê Olímpico foi quase como se tivesse anos extra por isso não há mesmo nenhuma mágoa em estar a acabar agora estou muito feliz com tudo isto aquilo que eu estava a dizer é que pronto se há algumas modalidades em que as coisas acabam por ser um bocadinho mais estáveis e depois se olharmos para o futebol em que os valores envolventes permitem outra estabilidade no pós carreira no desporto português raramente isso é possível quando saímos do futebol mas mesmo assim normalmente acabam por ter coisas que dá para continuar que não há este acabar definitivo em termos de taekwondo a partir do momento em que nós estamos a lutar por os jogos olímpicos a partir do momento em que se acaba um projeto olímpico não há mais condições para andar digamos assim para terminar e voltando aqui à questão da medicina o Rui vai agora focar-se então mais diretamente nesta questão da medicina onde e recupero aqui as suas palavras também recentes onde os resultados não são medalhas mas vidas que conseguimos ajudar é um bocadinho por aqui agora sim agora será há muita coisa na medicina que eu quero explorar que até agora não tive tempo e agora finalmente posso-me dedicar a isso tenho a noção que lá está agora já não vão ser medalhas já não vão ser já não vão ser treinos só a responsabilidade agora é completamente diferente mas ao mesmo tempo também se torna mais gratificante por causa disso não vai ter toda aquela adrenalina dos combates mas certamente que vai encontrar outras coisas de onde tirar prazer Rui uma vez mais muito obrigado pela honra de ter estado aqui connosco um atleta obrigado eu sinceramente um atleta que tanto engrandeceu o nosso desporto nos últimos anos e voltaremos a encontrar-nos diretamente numa próxima oportunidade estivemos então à conversa com Rui Bragança aquele que é considerado o melhor atleta da história do taekwondo português terminou recentemente a carreira então aos 32 anos depois de cerca de duas décadas recheadas de bons desempenhos com pontos altos como as presenças nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e também em Tóquio ainda assim uma carreira que também ficou marcada pela conquista de vários títulos europeus títulos e resultados de excelência de Rui Bragança natural de Guimarães ele que esteve então neste fórum de esporte o programa de hoje termina então por aqui não sem antes recordar que este programa está a ser gravado posteriormente ficará acessível em podcast no site da Rádio também em formato vídeo no canal de Youtube e na página do Facebook do jornal Correio do Minho e amanhã quinta-feira no jornal Correio do Minho na edição em papel e também digital uma página dedicada ao essencial desta nossa conversa ficamos então hoje por aqui o programa Fórum de Esporte volta na próxima semana Fórum de Esporte o destaque ao associativismo desportivo no Minho Fórum de Esporte Fórum de Esporte